Música Tá chegando os projetos, a comunidade tá tranquila, então tá legal. E uma das principais coisas que a gente fez foi colocar infraestrutura em todos os becos e ruas aqui da comunidade. Agora tá isso aí, uma rua de 4 metros, tinha muitas casas aí, foi tudo retirado. Então aquele processo, a gente chega, cadastra as casas, negocia o morador, dá as alternativas pra ele de indenização, de casa, sobram umas áreas remanescentes, essas áreas a gente cria esse centro de convivência. E aí o programa vem, faz a pavimentação, né, refaz a pavimentação, refez essa pontezinha que vocês estão vendo aqui, fez esse mini viaduto, né, que a gente tá chamando aqui também de acesso. Agora dá pra subir carro, caminhão. Com a continuação aqui do viário, né, você viu que a gente caiu nesse obstáculo aqui, que é a casa de um dos moradores, a gente tá negociando. E aí depois nós vamos continuar a rua, que nós estamos aqui no momento de obra aqui, fazendo um desmonte, né. Pra gente dar a continuidade da ligação dessa via com o outro trecho que tá pronto, que a gente vai ver mais na frente aí. Isso aqui depois a gente vai fazer a iluminação também, né. Já estamos preparando as fundações aqui dessa continuidade, tá vendo aqui, ó, uma sapata. A vegetação, no caso aqui essa jaqueira, que tem muitos anos, né, a gente atendendo ao pedido do morador, a gente tenta preservar o máximo possível a vegetação existente. O pessoal preparando a área pra receber a ligação daqui com aquela parte da frente que vocês viram lá anteriormente, do viaduto, tá. E agora a gente vai pegar um trecho que já foi feito, isso com muro, né, com drenagem, as canaletas de drenagem. No ano passado, que deu aquela chuvarada aqui, funcionou bem. A comunidade, ela interage, ela às vezes pede pra... Pô, a gente não tá precisando de uma pracinha exatamente aqui nesse ponto, não dá pra gente fazer aqui mais aqui. Ah, o pessoal sempre pegava água, pega água e lava a roupa aqui. Isso aqui era uma mina, estavam umas caixas feionas. A Secretaria de Habitação não tá aqui no morro mesmo, né, aí eu fui pedir, aí eles foram e fizeram. Ficou legal, os tanques, fizeram o chão, que isso aqui era feião, era muito feio isso aí. Durante a obra, a gente vai vendo que a obra tá funcionando e aproveita pra consertar o que não está funcionando, né. Música Legenda Adriana Zanotto